Um pouquinho, já. Abre o seu som. Olá, Davi, feliz sábado. Então, vamos começar. Está na hora, oito horas em ponto. Onde estiver dois ou três reunidos, o Espírito Santo está. Então, vamos cantar. Vamos cantar o hino 478 do nosso Inágeno. 478. Jesus, tu és a minha vida. Emoção, mas seja bem-vinda. Cléria também. Nós estamos cantando o hino 478 do nosso Inágeno. Jesus, tu és a minha vida. Por onde eu devo caminhar, por onde eu devo caminhar. Que nossa vida florescer. Que nossa vida florescer. Que nossa vida florescer. E que sua vida florescer. Após o tempo a ele possui És a força que me inspirará A dar louvor da provação Jesus, tu és a esperança E faz liberar teu coração Jesus, tu és a esperança Jesus, tu és a esperança A vida tu está Jesus, tu és o meu caminho Verdade, vida e salvação Jesus, tu és a minha glória Motivo de minha adoração O amor O amor Meu sonho Jesus, tu és a esperança O amor No mundo Aquele que eu perdi O meu viver Tu és a esperança Sempre a minha vida. Jesus, Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo. Gente linda, sejam bem-vindos ao nosso Porto Sol. Bem-vinda, Eunice. Ai, Marlice, vamos fazer pose. Vamos cantar o hino 480 do nosso Inário. 480, que é Em Tuas Mãos. 480 do nosso Inário. Vamos lá, meu querido. Meu bom está engraçadinho hoje. Vamos lá. Vamos ver o seu cálcer já. Deixa eu ver o seu cálcer. Vamos cantar o hino 480 do nosso Inário. 580 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 do nosso Inário. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, teus temores no templo. Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Pego a Deus e coloca-me 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 em tuas mãos. Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás do encontro nunca mais Se me deixarem os pais e amigos Sempre se trazem os perigos Se me deixarem os pais e amigos Atrás não volto nunca mais Atrás do mundo, Jesus na frente Jesus é o melhor impotente Atrás do mundo, Jesus na frente Atrás não volto nunca mais Depois da luta, vem a coroa Na recompensa, por certa e boa Em vez da luta, vem a coroa Atrás do mundo, vem a coroa Também, queridas E o texto dessa música é Mateus 9, 9 Que fala assim Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria e disse Siga-me Mateus levantou-se e o seguiu E a gente sabe que Mateus não voltou Para trás nunca mais, não é? Escreveu aí o evangelho de Mateus E nós agradecemos a Deus por essa inspiração Queridas, todas as pessoas maravilhosas Abram seus microfones Vamos conversar um pouquinho A gente já cantou Oi, 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 gente Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado A Lóide, a Iva Feliz sábado Pois é, a Cléia também está aí A Selma, acho O telefone deve ser a Selma Legal, legal Muito bom, Lloyd E a gente fica feliz Todo mundo passou uma boa semana Boa semana, graças a Deus Eu acho que nenhuma de nós Teve a barriga cortada com a Marlisa Essa semana Ela foi semana passada Fizeram corte e costura nela Pois é, e ela tá aí Hoje já descosturou, né? Hoje descosturou É, hoje descosturou E ela vai contar Os detalhes pra gente já já Então vamos fazer oração? Eu vou pedir Pra Lloyd orar pra nós Tá bom, Lloyd? Tá bom Oremos Pai Santíssimo, meu Deus De amor, de misericórdia Graças te dou, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Por nós até o presente momento Eu sei que o Senhor nunca nos desampara, Senhor Amém, Senhor Cada dia mais A gente Eu quero estar e nós Queremos estar mais perto de Ti Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo, Senhor, esteja conosco Hoje, agora, nessa reunião Que o Senhor, o Seu Espírito venha Abençoar-nos e fazer-nos entender tudo o que vamos aprender hoje Amém, Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor Eu já agradeci a Ti, meu Deus Porque o Senhor Livrou a minha nora De um acidente Amém, Senhor Não tem problema Porque o carro tem outro Mas o Senhor conseguiu Protegê-lo E eu te agradeço muito também, senhora. Amém, senhora. E agradecemos tudo em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. 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 Muito bem. Nós vamos começar, hoje nós vamos começar contando a história do hino. E o hino que eu escolhi pra contar histórias na semana tem tudo a ver com tudo que tá acontecendo. Olha aí, a Lóide agradecendo pela vida poupada, guardada da nora dela. A Marlise, que passou aí por uma cirurgia, vai contar pra nós as bênçãos. Eu tenho certeza que todos nós, não é que passamos uma semana com atividades, com correria e estamos muito felizes, muito gratos a Deus pela forma como ele nos guardou essa semana, não é? Então nós vamos cantar a vida. Canção da vida. É o hino 477 do nosso Inávio. E a história de hoje vai ser a história do Linneu Soares, que foi o escritor da música desse hino. Junto com ele, quem fez a letra foi o Edson Romero, que foi o pastor que fez o casamento do Stéfano. Ele e o Urias Chagas. Nós também conhecemos o Urias Chagas, eu conheço. Ele frequentou a igreja que eu frequentava na infância. Então, são pessoas assim, pelo menos o Edson e o Urias Chagas são próximos do meu convívio. Mas hoje a história é do Linneu Soares, mas nós vamos primeiro cantar essa música, Canção da Vida. E a gente vai descobrir qual é o hino dos vários que ele já compôs, que a gente vai contar a história hoje. Beleza, minha querida. Então, vamos cantar. Mãe querido, obrigado. Mãe querido, obrigado. Pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me envias nos caminhos desta vida. ao teu lado, nada faltará. Deus te amo mais que tudo. Tanto forte, quanto fraco. Ao meu lado está, agradeço, ai querido, unirar a nossa vida, no só coração. Ai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me envias, os caminhos desta vida, ao teu lado, nada faltará. Eu te amo, mais que tudo, quanto bravo tua força, nunca falha, não. Eu te amo, mais que tudo, quanto bravo tua força, nunca falha, não. Eu te amo, mais que tudo, quanto bravo tua força, nunca falha, não. E o texto dessa música é Salmo 89, 1, que fala assim. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Amém. Então, pensando nisso, eu vou ler a história do Linel Soares, que, aliás, do Valdecir Lima. Ah, não tem problema, gente. É a do Valdecir Lima, que eu vou ler, está hoje na Meditação Jovem. Tá bom? E o título é O Melhor Lugar do Mundo. Davi, abre aí o microfone de todo mundo, pra todo mundo conversar. Vamos conversar. Aliás, quando a gente... Tem que abrir a eles, eu consigo fechar, mas abrir a cada um. Ah, tá certo. Quando a gente lê o título, né? O Melhor Lugar do Mundo, vocês já imaginam que música elas vão cantar, não é? É, já. Pois é. E o título é, aliás, o versório. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Há um bom tempo, que é o Valdecir falando, ganhei uma passagem para a Europa. Na ocasião, aproveitei a oportunidade para passar alguns dias na Suíça, na casa de um casal de amigos. No primeiro fim de semana que estive com eles, recebi uma belíssima surpresa. Uma viagem de motorhome para um dos lugares mais impressionantes que eu já havia visto, Interlaken. Então, motorhome é, a gente fala no Brasil, trailer. Aqui é caravana. É, aqui é caravana. No Brasil a gente chama de trailer, né? Bom, esse lugar de beleza exuberante, situado no misto de lagos e montanhas alpinas imponentes, tem picos que ostentam o branco das neves eternas espalhadas nas águas azuis dos lagos. Até hoje, guardo comigo a beleza estonteante daquele momento eternizado por uma natureza tão bela. Voltei com a memória carregada dessas lembranças, inspirada a refletir sobre as coisas maravilhosas que Deus providenciou para seus filhos. Eu tinha absoluta certeza de que estiveram em um dos lugares mais bonitos da Terra. Por toda a paz que me oferecia, aquele era para mim o melhor lugar do mundo. Dias depois, voltei a refletir sobre aquela experiência, mas com uma pitada de tristeza. O que havia acontecido? Aquele lugar ainda levava o prêmio da beleza máxima e do encanto pleno. O que me deixava melancólico era o fato de tanta beleza não estar ao meu alcance. Como tempo e dinheiro nem sempre estão à nossa disposição no mesmo momento, concluí que seria impossível voltar àquele lugar. Tanta beleza lá e eu aqui. Então me lembrei de que paz, calma, descanso, beleza e amor podem estar à minha disposição a qualquer hora e lugar se eu estiver em comunhão com o Senhor. Assim nasceu a música O Melhor Lugar do Mundo, em parceria com o maestro Linel Soares. De fato, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Lindo, não é? Lindo. Queridos, eu convido vocês a lerem essa meditação todos os dias. Ela está disponível na internet, tá bom? E vocês vão lá em CPB+, no Google. Clicam lá, vai aparecer missão, meditação. Clicam em meditações e vai ter a meditação jovem. Vocês clicam lá e vão ter essa meditação todos os dias. Está muito boa. Aí eu fiquei feliz de ver a história desse hino na nossa meditação, a inspiração de veneno de hoje. Aí eu falei, não tem como não contar para os meus queridos do culto. E você estava atrás da história dessa música, né? Pois é. E eu fiquei muito feliz que ela apareceu. Então, queridos, olha, a gente tem muito que agradecer a Deus. A gente mora em um país muito bonito, não é? O Davi costuma chamar a antessala do céu, o Davi fala. De tão bonito que ele acha aqui onde nós moramos. Mas existe um lugar, indispensavelmente, não é? Que nossos olhos não conseguem descrever. A nossa imaginação, a pequena, para pensar em como deve ser o céu, não é? Jamais subiu a nossa mente. Então, vai valer muito a pena estar lá. Jamais subiu a nossa mente. Tudo que nós imaginamos e pensamos, nós relacionamos com algo. É verdade. E você pode relacionar tudo que é beleza, nunca vai ser o que Deus tem nos preparado. Amém, amém. É verdade. A mesma coisa é o poder dele também, né? A gente não... A nossa mente não alcança. É muito poder. É verdade. Você começa a pensar, mas a mente não vai, porque nós somos tratadores, né? É verdade. É verdade. Falamos da nossa compreensão. É verdade. E ainda existem pessoas que querem explicar Deus, né? Eu costumo dizer, quando eu vejo alguma coisa assim, as pessoas... Ai, Deus é assim, assim, assado. Só faz isso. Eu fico pensando, para de querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu... Sabe? Deus é ilimitado. A gente não tem... Não tem que ficar dizendo quem é ele. Ele já tem se revelado para nós e o que a gente consegue perceber, ele é maravilhoso. Queridas, continuando aqui o nosso bate-papo, vamos, então, conversar com a Marise. E ela vai nos contar as bênçãos. Não é? Bora. Gloramos bastante por você, viu, Marisa? É, primeiro eu já agradeço, né? Muito obrigado pelo carinho de todos por se preocuparem comigo, né? E aqui estou. Fez-me aqui. Beleza, Marlise. E é o seguinte, eu preparei sete perguntas para fazer para a Marlise. Marlise, e depois, quem, olha, quem tiver mais alguma pergunta para fazer para a Marlise, pode fazer. Tá bom? E é assim. Aí o testemunho dela vai ser assim, um testemunho e uma entrevista. Então, vou fazer a primeira... Bom, ela já disse, né? Bom, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Marlise, como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Hoje foi a retirada dos agrafos, né? Assim, tipo... Às vezes a gente não sabe, vai saber até mais para frente. Mas, literalmente, eu fiquei assim uma hora lá na sala de espera. Daí, quando, assim, eu falei, ah, não é possível. A mulher que chegou por último foi a primeira, que estava depois de mim, já foi, já todo mundo indo. Daí, eu fui lá perguntar para a enfermeira. Daí, ela levou lá dentro. E daí, ela falou assim, bom, só um minuto que a gente está verificando. Daí, quando a enfermeira me chamou para entrar dentro da sala, ela falou assim, bom, é que confundiram, né? Assim, o endereço não era para você estar aqui, era para você estar em outro lugar para retirar. Então, mas eu posso tirar, é só tirar, né? Falei, tudo bem. Daí, ela tirou e daí eu vim embora. Eu vim embora, não. Eu vim até no hospital para pegar remédio. Que eu falei assim, bom, eu tinha um remédio, eu fiquei pensando, eu tenho remédio. Então, eu vou utilizar naquele até esse dia para eu voltar lá e já pegar o remédio. Quando eu cheguei lá, a folha não estava assinada com o médico. Daí, a moça da farmácia falou, você precisa, eita, tem duas falhas, né? Você precisa assinatura do médico, que não tem, e os tiquets lá de adesivo. Daí, vai eu descer de novo lá na tua maternidade. Daí, chegou lá, eu falei lá que eu precisava da assinatura do médico para retirar remédio. Daí, eu fui até, o cara do guichê falou, você tem que ir até onde você teve a consulta, né? Agora, e pedi ir lá para o médico. Não era nem a médica que tinha o nome ali. Daí, eu fui lá e peguei uma enfermeira saindo da salinha, assim. Daí, eu falei, eu preciso retirar esses remédios e preciso da assinatura do médico. Daí, ela pegou e levou para o chefe. Deus é bom. Daí, ele deu uma assinatura lá e eu subi novamente para o hospital e consegui tirar meus remédios. Ah, graças a Deus. Deus cuidando todo o tempo. Deus cuidando, é. E aí, internada, você ficou o quê? Três dias? Sim, quarta, quinta, sexta e sábado, é três dias. Certo. Porque eu vim embora sábado. Mas, diz para nós, Marlise, você tinha exatamente o quê? É, eram miomas que tinham crescido mais do que deviam. Que tinha um, o maior que tinha, a mulher falou que tinha um quilo, um quilo e quatrocentos. Então, e tinha outros, mas ela depois não deu detalhe de quanto, mas... Porque, de um ano para o outro, do ano passado para esse ano, os que eram pequenininhos, assim, menores e tal, aumentaram. Então, o remédio, o comprimido que eu estava tomando, não estava fazendo nenhum efeito. Eu só não estava menstruando, mas, assim, tipo, o comprimido não diminuiu. Porque, às vezes, o comprimido ajuda na regração do sangue e ajuda a diminuir. Mas, esses não, eles ajudaram a aumentar mais. E daí, para não ter mais problema, daí tiraram o ovário e o útero. Daí eu fiquei com as trompas, para dar calor. Pois é, e foi assim que você ficou sabendo que você estava com esse problema? Bom, até chegar nesse problema, foi o meu tendão de Aquiles que estava me fazendo mal. Assim, eu fui no médico. Nem era o tendão, era o ossinho que tem do lado de dentro do pé. O pé? O ossinho. É, esse ossinho que fica do lado de dentro. Ele estava me doendo muito. E subia a dor, assim, um pouco na perna. Daí eu fui lá no médico. Daí ele tirou um raio-x. E daí constou que o meu tendão de Aquiles, atrás, ele está enrijecido. Então, por isso que estava doendo outros nervos dos lados. E disso, a médica já tinha me passado, assim, tipo, para passar, fazer um check-up. Então, uma delas foi passar no ginecologista. E dali foi visto o nódulo que tinha, né? Berto do ovário, do útero, né? Do útero. Então, tinha um nódulo. Daí eles fizeram mais exames, assim, e viram que era benigno. Então, o tímulo falou, não tem problema nenhum. Então, se, né, pode, a gente vai ficar em observação. E disso deu um ano, né? Esse médico deu um ano para eu tomar um anticoncepcional para poder ver se diminuía, se precisava se operar. Então, desse um ano, então, aconteceu isso. Que daí cresceu, que eram pequenos, ficaram maiores. E daí teve que ter essa operação. Nossa, incrível, incrível. E você ficou com medo? Sim, quando eu passei em uma médica, ela, assim, simplesmente, ela falou, assim, você vai ter que operar, assim, tipo, ela falando o que eles tinham visto. E, assim, tipo, você vai ter que operar. Daí, tirar o útero, o ovário, vai, já, falou assim, tipo, na lata, tá. Você vai ter que operar e tirar tudo. Nossa, eu fiquei, assim, tipo, branca, né? Eu fiquei, assim, tipo, ela viu a mudança da minha fisionomia ali na hora. Então, depois ela falou que tinha um esteril lá menorzinho, que soltava, talvez, algum produto que ajudaria. Mas eu fiquei, assim, tão desnorteada que ela falou, Então, você pensa, pensa se você quer operar ou não, quer colocar esse esteril aí e tal, mas depois vai ter que continuar voltando para a verificação. Daí eu voltei para casa e... Aí, fiquei, assim, falando com Deus. Mas, daí, no final, eu falei assim, Bom, todo mundo tira. Daí, as pessoas começaram a falar, É, eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei. Eu falei, bom, eu já tenho quase meio século. Falta um ano. Então, eu falei, eu não vou ter filho. Não vou ter mais filho. Então, eu falei, então, vamos operar. Daí, deram esse prazo de um ano para ver se ele diminuía. E eu fiquei aguardando. E não tive medo. Eu comentei para poder orar, porque todo mundo comentou, mas se fosse por mim, eu tinha ficado quieta. Porque eu queria ficar tranquila, ter a mente, assim, bem clara para esperar o que eu queria vir, né? Que uma cirurgia não é simples. Você pode ter alguma complicação ali no meio. Então, eu queria estar bem, sabe? Bem tranquila, bem calma, bem serena, para poder não acelerar o coração, acelerar nada. Certo, Alisa. Então, de certa forma, isso te... Claro que te pegou de surpresa. Agora, então, você entende que você tem algumas limitações, não é? E diante dessas limitações, não é? O que você pensa e o que você gostaria de deixar como mensagem para nós? Não é? Para nós aqui que estamos te ouvindo. Ouvindo que você está bem, que você já passou pela sua cirurgia, que você compreende que Deus cuidou de você de forma maravilhosa, porque uma coisa lá no pé, de repente, mostrou outra lá. É verdade. Lá dentro da barriga, não é? Então, o que você diria agora, não é? Entendendo a sua limitação e o que você diz para nós como mensagem? Bom, a minha mensagem sempre é Deus é bom o tempo todo. Amém. Todo tempo Deus é bom. E, assim, tipo, limitação, eu acho que Deus, ele não dá um fardo maior que uma pessoa pode carregar. Que lindo. Então, ali, se eu, né, agora eu tenho que ter um cuidado, é claro que eu tenho que ter um cuidado para se recuperar bem, e eu acho que não tem totalmente de limitação, eu não sei, limitação para o trabalho, alguma coisa assim, eu acho que eu não teria. Não, eu estou dizendo assim, por exemplo, se você se casar, você não vai ter filhos. Ah, mas... Nesse sentido. Não. Porque nada, nada, isso passa na cabeça da maioria das mulheres como um sonho de vida. E aí, o que você disse, né, pensando nisso? Eu penso que tem muita criança para ser adotada aí, nesse mundão lá fora. Eu sou a favor. Eu sou a favor da adoção. É isso bom. Sou. Então, eu não ligo. Eu fico... Às vezes, eu ficava perguntando para o senhor, ai, será que é porque eu sou muito chata, muito rígida, para que eram as coisas perfeitas assim, eu não tive filho, que acho que o filho não ia aguentar ficar comigo, né? Mas eu cuidei de bastante criança, então, né, elas estão vivas. Né? Tá certo, Marlise. Muito obrigada. Você teria mais alguma coisa para dizer? Ah, a minha gratidão. a todos vocês, né? Que Deus possa abençoar a cada um, também, nas suas dificuldades, nos teus empenhos, teus sonhos, né? Nas dificuldades que nós temos diariamente, né? Seja elas emocional, profissional, seja ela até espiritual. Todos nós temos essas dificuldades, mas que possamos entregá-las, assim, aos pés de Jesus, para que ele possa nos acalmar e mostrar a direção certa que nós temos que tomar. Muito obrigada. E, queridas, alguém de vocês aí quer fazer uma pergunta para a Marlise? Abram seus microfones e perguntem. Alguém? Quando que você volta do nosso convívio? Eu tenho um mês sabático, quando você vai voltar para o nosso convívio? Lá na nossa... É o meu mês, é o mês sabático, então eu não posso exagerar antes de um mês. Nada, nada é uma cesárea. Vamos ficar na saudade. Só de se vendo. É, só de se vendo. Pode vir me visitar também. Eu não ligo. sábado passado eu e o Davi. Nossa, pareceu muito claro. Mais de nove horas da noite. Ficou na história, ficou na história. Quer dizer, eu ainda nem postei, mas vou postar. Legal, Marlise, legal. Mais alguém, queridas? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma pergunta? Bom, como não há, eu vou fazer mais uma... A última pergunta, Marlise. Quem está cuidando de você? Apesar de que eu sei. Bom, eu moro aqui com a minha prima, com a mãe da Carla. Então, não tem muito o que cuidar. Eu não... Você está bem, né? Eu estou bem. Eu estou bem. Não estou precisando muito que venham trazer um copo d'água na minha mão, uma sopinha. Não, dá para eu caminhar até lá e pegar e fazer. Tá certo. Então, a gente fica feliz porque isso é um sinal muito claro de que você está bem. Sim. Muito obrigada, Marlise. Seu testemunho nos deixou contente. Tá bom? Eu que agradeço pelas orações. E vamos continuar. Precisando de nós todas, estamos aqui. Tá bom? E é isso. Tá, ok. Bom, se precisar de... Do que você precisa... Bom... Precisa de alguma coisa, Marlise? Eu sempre falo... Eu sempre falo que eu preciso de um milhão. Opa! Pronto. Tá certo. Tá bom, mas não deixa de ser uma dica. Não é? Fica a dica. Queridos, vamos continuar, então. E vamos... Continuar, então, com nossos pedidos de oração. Davi, então, você anota aí. Eu gostaria, primeiro, de começar com o pedido da Nininha. A Nininha, ela gostaria de participar hoje, mas ela disse que não está conseguindo. Ela falou isso pra mim com lágrima na voz. Mas ela pede, então, que nós oremos por ela, pela saúde dela. Oremos também pelo Brasil. Ela pede também que oremos pelo sobrinho dela, o Luiz Carlos da Silva. E a família dele também. Ela disse que o Luiz Carlos está passando por um problema muito forte. e é espiritual, ela fala. Tá bom? Então, ela pediu pra orarmos por ele. Continuemos também orando pela Maria Clara, que é a netinha dela, filha do Otávio, não é? e ela pede que a gente continue orando pelo Otávio e a família. Tá bom? Depois eu faço o meu pedido. A próxima da minha tela é a Marlise. E aí, Marlise? Diga aí as suas palavras. A gente hoje vai se resumir com as palavras, tá bom? Agora eu não sou a última. Recuperação. Primos, prima e primos, né? Eu tenho alguns primos que estão doentes, que sofreram cirurgia também, então eu vou generar os aprimos e família. Ok, é tudo? Sim. Tá certo. Próximo é o Davi. Eu queria que os irmãos orassem por mim. Amanhã estou indo a Basel novamente pregar e que Deus possa estar cuidando daquela igreja. Eu fiquei sabendo hoje que a igreja mãe, a igreja sede, lá estão meio tentando espirrar eles fora, porque agora eles precisam da sala onde que eles, que a gente, que os latinos se reúnem embaixo para os membros assistirem o culto para não encher muito em cima, é uma igreja alemã muito grande, para não encher muito em cima, então eles vão passar o povo embaixo para assistir por vídeo e alto-falante. E com isso, a igreja dos latinos não terá lugar para ficar ou terá que fazer o culto no outro momento. E por mim, para os meus negócios, para a minha família, por isso. Ok. Agora eu passo para a Lloyd. Abre-me o microfone. Então, como eu falei, como eu pedi na oração, hoje foi um dia assim, cansativo, né? eu diria, porque agora que a minha nora está se apegando mais comigo, eu convidei ela para vir para casa porque ela vai fazer aniversário, vai fazer um jantar, parece que o satanás, ele não fica contente, né? Ele vê que as pessoas estão se unindo, que a família está se unindo, então ele põe obstáculos. E hoje foi um dia de obstáculos, ela, um senhor entrou numa preferencial e pegou ela de cheio, assim, o carro. Já o segundo acidente dela em três anos, o primeiro deu perca total. Esse daí, eu não sei se vai dar perca total, mas o importante é que ela não teve nenhum arranhão. O primeiro acidente, ela levou oito pontos no joelho, mas tudo bem, passou, eu tive que perder meio dia lá porque ela foi para o serviço, meu filho trabalhando longe, tudo bem, até aí tudo bem. quando deu quatro horas da tarde, meu filho me liga, mãe, vai buscar a Tiffany no colégio, porque ela caiu e se machucou. Eu falei, ai, meu Deus, cheguei, né? Cheguei lá, ela já tinha sido medicada, ela, talvez, ele ia levá-la no hospital agora para ver se quebrou o pezinho ou não, porque ela quis cair, como ela pisa torto, ela quis apagar o corpo no pé e deu, acho que, uma torção, alguma coisa, uma aluxação, porque ela não pode encostar o pezinho no chão. Então, foi assim, eu vi aqui, eu falei, senhor, por tudo eu te agradeço, pelo menos, né? Estamos todos bem com saúde, isso que é importante. E eu continuo pedindo para a família, porque o que eu mais quero é a união da família. Ok. Ok, Kíria. É tudo? É tudo, meu anjo, obrigada. Amém. Então, vamos para a Ivanildi. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa noite a todos. Bom, eu também agradeço a Deus, né? Arruma um pouquinho o seu cabo, que está o som bem ruim. Bom, tá bom? Melhorou? Melhorou. Então, agradeço a Deus pela semana, por estar, agora aqui no, né? Recebendo o Santo Sábado, Santo Dia do Senhor, muito obrigado, meu Deus. Meu pedido de oração é continuar ainda para o Heitor, meu netinho. Dia 14, ele vai passar na Fono, e a Sueli, então, com um pouco assim de, assim, com medo, porque antes de ele nascer, a médica suspeitou alguma coisinha nele, entendeu? Só que depois que nasceu, não, tá tudo bem, não tem nada. Mas ela tá, ela tá, com medo, que a médica, assim, podia ser um síndrome de Down, né? Ele podia nascer com síndrome de Down. Agora, esse problema de ele não falar, a Sueli tá com um pouco de medo, de ser isso, entendeu? que a médica, quando nasceu, fez o exame, tá tudo ok, tudo bem, mas a gente já sabe, né? Então, ela tá com medo. Então, dia 14, ela vai passar no Fono, e vai fazer vários exames pra ver qual é a razão. Um médico fala que nem nada que é assim, ele vai falar, mas o outro fala que é bom fazer exame, não sei o quê. Então, fora por ele, pelo Heitor, pela Sueli também, pra Deus consumir ela, e entregar nas mãos de Deus, seja como Deus quiser, que for o problema de Cristo, e a gente vai continuar amando ele, evitando ele normalmente como qualquer outro filho. Aham, com certeza. Com ela, pra ela entregar nas mãos de Deus, ficar em paz, que Deus tá cuidando de tudo, eu tenho certeza de que eu sou. Amém. E eu sou profissional também, tá bom? Que olhem, eu tenho que arrumar emprego. Aham. Se eu saio da chamar, eu não quero mais, eu quero arrumar emprego. Tá bom, Iva, vamos orar pelas desempregadas do grupo. Tá bom, então, obrigada a todos. Vejo. A próxima, então, é a Berê. Berê, você tá aí? Bom, eu vou passar, então. Ah, tá. Abre aí seu fone, Berê. Olá. Olá. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Jesus abençoe todo mundo aí. Amém, a nós todos, a nós todos. Diga, minha querida. Bem, primeiro eu quero agradecer a Deus, que a operação da Carla deu tudo certo, ela tirou a vesícula, fiquei com ela lá uns 15 dias, e hoje ela me ligou, que tá tudo bem, que fez a biópsia dos pólipos, que não era outra coisa, né? Amém. E era só pólipos, que tá tudo em paz. Amém. E eu quero pra vocês orarem pelo meu filho Renato Fernandes, né? O profissional dele e o financeiro. E pra mim é a venda dessa casa. Hoje veio aqui um rapaz, passou aí, um corretor, passou, bateu a palma, tal, quiseram ver a casa, ele e a filha dela, entraram, tiraram foto, tudo. Então, que Deus, né? Faça o melhor, que eu faça uma venda sem precisar fazer o financiamento. na mão de Deus. É isso. Ok, minha querida. Deus te abençoe. É tudo? É tudo. E a minha perseverança na conversão. Tá certo. Muito bem. Ok. E que Deus abençoe vocês todas. Amém, amém. A nós todos. E aí tem um amigo entrando, Moacir. Seja bem-vindo, Moacir. A gente está fazendo os pedidos de oração assim de forma bem reduzida. Tá bom, meu querido? Aguarda aí, que já chega a sua vez. Tá bem, tá bem. Agora é a Cleia. Cleia, minha querida, abre aí seu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tia Dina. Eu quero agradecer pela semana, pelo início das aulas. Aqui todo mundo já começou a escola. Eba. A Milene teve gastro, já pegou, nas primeiras semanas de escola, ela já pegou uma gastro de algum aluno. Mas, graças a Deus, já se recuperou, já começou o balé. Tá ótimo. Hoje ela voltou para a escola. Os meninos também estão tudo bem. E meu pedido de oração é para a Ana Paula, que vai viajar semana que vem, já vai embora. Para o Felipe, que ele já está sentindo muito que a mãe dele vai embora, ele já está bem triste. Está até com vontade de ir embora com ela. Então, não vai ser fácil, não, né? A ida dela e ele ficar aqui, não vai ser fácil. Então, peço que vocês tesorem por ela e por ela que já está perdendo o sono e tudo e por ele também que vai ser bem difícil para ele. Ok. Está certo. E é tudo? Sim, tudo. Então, tá bom. Um beijo para vocês aí. Beijo. Obrigada. Beijo. De nada. Bom sábado. Bom sábado. Bom sábado. Bom, seguindo aqui a minha ordem dos iPhones, eu acho que tem um iPhone aqui, eu não sei qual, agora eu não sei quem é, se é a Jacira ou se é a Selma, as duas, tá uma do lado da outra aqui. Ah, então é a Jacira. A Selma fez um barulhinho, apareceu, descobri quem é. Madama, é você, a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Poder estar com vocês por mais um sábado que começa, por semana que termina, aleluia. Amém. E o pedido é pela Júlia e a família, os pais dela. Tá certo. Júlia e seus pais. É tudo? É tudo. Beleza. Ó, eu já falei para a Ivanilde sexta-feira passada que o próximo testemunha é você e ela, contando aí as aventuras da viagem. Ok. Tá bom? Semana que vem. Beleza. Muito bem. Então, agora a próxima é a Selma. Boa noite a todos. Boa noite. O meu pedido é pela minha família, o senhor conhece as necessidades de cada um, que ele possa agir na vida de cada um. e eu quero de forma especial agradecer pela Irlã. Ela já está melhor, eu tenho pedido por ela, ela já está melhor e amanhã ela já vai à igreja, já disse que já está podendo conduzir, então, louvado seja Deus, né? Porque restaurada a saúde dela. e também eu quero agradecer de forma muito especial pela Andréia. Eu recebi uma mensagem da minha cunhada, um áudio da Andréia, dizendo que ela já está sendo atendida no Hospital das Clínicas e que ela está tendo um tratamento excepcional, que todo instante tem alguém chegando, perguntando se ela está precisando de alguma coisa e ela disse que uma coisa completamente diferente de tudo que ela já viveu até agora e que quatro médicos já disseram que ela só vai sair de lá quando ela estiver curada. Amém! Então, louvado seja Deus, porque há mais de dois anos que ela vem nesse sofrimento terrível e nós temos orado, temos pedido e ela está sendo atendida e pela voz dela ela está bem feliz por isso. Então, eu quero agradecer também ao Senhor pela resposta às orações. Obrigada. Amém! 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 É tudo, Selma? Sim, obrigada. Amém! A próxima é a Anice. Olá! Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém! Eu quero agradecer a Deus que Ele é maravilhoso não tenho não tenho palavras para agradecer eu sou um milagre ao nome de Deus eu sinto isso então eu quero agradecer muito muito porque nem merecia tanto eu penso pela minha família e penso pelo Espírito Santo meu querido Espírito Santo trabalhando o coração de cada um dos meus eu sinto eu sinto que eles estão realmente em luta em luta com a verdade com a vontade de entregar a Deus a sua vida e o seu coração então somente Deus Espírito Santo que pode fazer esse trabalho então eu peço a Ele que por Deus fique com ele de cada um eu quero agradecer a Deus obrigado amém minha querida de nada então vou passando aqui para Maria José e aí Maria eu quero agradecer a Deus os bênçãos recebidos o seu amor por nós que é tão grande e quero pedir pela família só isso tá certo e o Germo falou alguma coisa aí o Germo está ali trabalhando para pedir pelo Thiago tá certo boa tarde desculpa eu estou no computador trabalhando com os alunos estou na live tá bom obrigado eu estou participando do programa estou ouvindo beleza um abraço bom trabalho para você então continuando aqui é tudo Maria sim então continuando aqui então o pedido da Maria agora vamos fazer os meus né realmente olhe pelos nossos filhos eles estão tomando decisões estudando e tem ministério então que vocês orem pelo Thiago e a Thalita junto com a Emily e também alguns tratamentos de saúde principalmente da Thalita né alguns algumas como se fala com sequelas do Covid ela ficou com sequelas na visão ficou com sequelas no cabelo muita queda de cabelo e cabelo inflamado imagine então que vocês orem por eles orem também pelo Stefan né e a Aninha e também eu tenho que agradecer a Deus essa semana também fiz um fiz um um exame e deu tudo bem também no meu exame e por consequência desse exame eu fui tão bom gente fiquei três dias em casa eu tenho muito que agradecer senhor obrigada mas orem também por um emprego eu tô conversando com uma enfermeira e é longe se eu for aceitar esse emprego se acontecer de dar certo é bem longe talvez eu até mude de cidade então que seja feita a vontade de Deus né ele que comanda nossas vidas que ele fizer tá ótimo então é diga como diz a Isabel não pede trabalho pede emprego emprego senhor emprego por favor eu peço emprego é isso minhas queridas então continuando aqui pra gente ir pro nosso final eu gostaria de meditar aqui com vocês em Eclesiastes 3 antes da gente cantar e da o o o Moacir então mas ele fechou ele saiu ah tá então é tempo pra tudo eu digo eu disse a tempo pra tudo a tempo pra tudo verdade Selma e Eclesiastes de tudo desculpe sabe por que que eu sei que é isso porque quando eu era jovenzinho eu era adolescente eu fui no acampamento com o pessoal da igreja Batista no Rio e a minha amiga eu cheguei a ler esse capítulo de Eclesiastes 3 e nunca mais eu esqueci há tempo pra tudo e eu vou ler esse essa reflexão de baixo pra cima eu vou ler do 8 subindo pro 1 que fala assim tempo tempo de amar tempo de dançar e tempo de se conter tempo de chorar e tempo de rir o bom acero entrou tempo de prantear e tempo de dançar tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do sol então queridos que nós possamos em tudo que a gente faz ter em mente que as coisas vão acontecer no tempo de Deus e quando isso quando a gente tem essa tranquilidade essa paz a gente a gente descansa que nem a Marlise não é? que aparentemente ela perdeu assim um sonho das mulheres mas ela está tão em paz com Deus que ela vislumbrou algo muito maior do que a gente pode imaginar a perda que ela teve não é? então queridos quando a gente é deixa a nossa vida ser conduzida por Deus as perdas se tornam enganos e aí a gente só tem o prazer de louvar o nosso Deus e viver em paz não é? e esse tempo de paz é hoje e agora Deus quer que a gente viva assim a cada momento das nossas vidas que benção e agora vou então para o nosso amigo Moacir para ele fazer o pedido de oração dele nós vamos cantar e terminar diga meu querido Moacir então tinha caído aqui a minha conexão primeiro aí cumprimento a todos é sempre uma alegria poder ter esse reencontro ainda que seja virtual e agradeço a Deus pelas bênçãos de mais uma semana por mais o sábado que chegou e da forma bondosa como Deus tem conduzido a minha vida mas eu tenho dois três pedidos especiais um é um pedido é para que Deus me abençoe no meu retorno ao Brasil dia três de outubro com a graça dele e eu pretendo estar retornando ao Brasil e tal então pedir oração para que Deus possa conduzir tudo da forma que ele me trouxe para cá que ele me leve também de volta e um pedido especial é pelo o meu cunhado que semana passada foi diagnosticado com câncer no pâncreas e vai ter que submeter uma cirurgia o nome dele é Valmir então peço aí pelo Valmir Valmir Santana para que Deus o salve e o cure então primeiro estamos orando pela cura espiritual pela salvação dele ok e e o último pedido é pelo Mateus né o meu filho que terminou a faculdade de teologia né o ano passado está servindo na obra mas com status de obreiro e a possibilidade agora ele deve ser chamado próximo ano servir um capelão em uma das escolas lá de Belo Horizonte uma que está inaugurando esse final e uma outra que já tinha e que ampliou ampliou a demanda então que o Senhor Deus possa prover e continuar abençoando o ministério dele amém 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 tá certo é tudo sim sim então tá bom então vamos cantar o melhor lugar do mundo é o couro que nós vamos cantar eu não sei se eu ponho a letra aqui é pena que eu não selecionei deixa eu ver deixa eu ver se eu colocar aqui vocês vêm não posso colocar ainda põe põe então enquanto você localiza aí é eu preocuparia então de falar aqui alguma coisinha rapidinho que eu anotei vamos ver aqui ah sim aqui diz assim uma 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 pequena explicação também sobre essa música o melhor lugar do mundo de fato se pararmos para pensar em e responder qual o melhor lugar do mundo talvez pensássemos em uma ilha linda recantada da natureza criada pelo nosso Deus ou talvez no fundo do mar onde existem paraísos peixes belos todos criados pelo nosso pai ou ainda uma bela e grande casa com vista para o mar em um lugar onde o único som seria o das águas alguém já disse que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço talvez o colo de uma mãe talvez o lugar mais valioso do mundo mas para o cristão nada dessas coisas tem valor se não reconhecer a soberania de Deus o criador do universo e que tudo subsiste por ele e para ele lembro-me de Jó um servo de Deus que tinha tudo mas em sua prova foi lhe tirado tudo e apenas restou a ele ser fiel ao seu Deus e aí penso que o melhor lugar do mundo realmente é aos pés do salvador podemos viver na total dependência do Senhor crendo em suas promessas na sua providência no seu cuidado e alcançarmos paz porque andamos como o Senhor e se formos de fato como o Jó que perseverou até o fim encontraremos descanso e paz no melhor lugar do mundo junto aos pés de Jesus aos pés da cruz de Cristo autor e consumador da nossa fé amém muito bem Davi pronto? sim então vamos lá e aí O que é isso? 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 O que é isso?